Uma das tentações da era presente e que tem se mostrado uma poderosa força a nos afastar dos princípios da palavra de Deus é o vício em tecnologia. Em Nossa Era Digital, um estudo recente publicado pela revista científica Ergonomics, em 2023, mostrou que a maior parte dos adultos passa mais de 34 horas por semana em frente às telas, seja para trabalho ou lazer. Isso representa quase um terço de todas as horas acordadas em uma semana. Um relatório da Common Sense Media, também em 2023, revelou que as crianças passam, em média, seis horas por dia em frente a uma tela, seja assistindo a vídeos, jogando videogames ou simplesmente navegando nas redes sociais. A mesma pesquisa mostrou um aumento de 50% no tempo de tela para crianças e adolescentes nos últimos cinco anos. Estamos vivendo num mundo onde a tecnologia se tornou parte integrante da nossa existência. Isso não é necessariamente ruim. A tecnologia tem potencial para ser uma incrível ferramenta de crescimento e conexão, mas, assim como qualquer outra coisa, quando usada em excesso, pode se tornar prejudicial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estamos agora lidando com uma epidemia de inatividade, que é alimentada pelo aumento do uso da tecnologia. Isso tem levado a uma série de problemas de saúde, como obesidade, depressão e ansiedade. Na terceira mensagem da série Primeiro Reino, vamos refletir sobre o impacto que a tecnologia está tendo em nossas vidas e como ela está afetando nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então, se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma parte dessa série. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Em Lucas 10, do 38 ao 42, somos apresentados à história de Marta e Maria. Em nossos dias, muitos de nós somos como Marta, preocupados e inquietos com muitas coisas. Estamos sempre ocupados, sempre correndo, sempre fazendo. Nossos dispositivos tecnológicos contribuem muito para essa inquietação, bombardeando a nossa mente com informações, distrações e exigências constantes da nossa atenção. Por outro lado, Maria é um exemplo da quietude e dedicação que devemos ter ao buscar o reino de Deus. Ela escolheu sentar-se aos pés do Senhor Jesus e ouvir a sua palavra, em vez de se distrair com os muitos afazeres do dia a dia. Muitas vezes, nos encontramos tão reféns dos nossos telefones e aparelhos digitais que esquecemos de reservar um tempo para ficar quietos e ouvir a voz de Deus. Os aplicativos de redes sociais, jogos e notícias ocupam o nosso tempo e atenção, afetando o tempo de qualidade que passamos meditando, na Bíblia Sagrada e em oração. O vício em tecnologia pode facilmente se tornar uma distração que nos impede de buscar o reino de Deus. Como Marta, podemos nos encontrar tão preocupados e inquietos com as muitas coisas que a tecnologia nos apresenta, que esquecemos de escolher a boa parte, o tempo com Deus. Precisamos refletir no que o Senhor Jesus disse a Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Assim como Maria, devemos escolher a boa parte. Devemos escolher o tempo com Deus acima das distrações da tecnologia ou do que quer que seja. E sobre isso, o ex-jogador de futebol americano Tim Tebow disse o seguinte, Numa cultura onde o barulho é constante e a tecnologia sempre é presente, eu procuro encontrar tranquilidade na quietude. Para ouvir a voz de Deus, às vezes você tem que desligar o mundo. É muito importante que reflitamos sobre como estamos usando a tecnologia. Estamos permitindo que ela nos distraia na busca pelo reino de Deus? Estamos permitindo que nossos dispositivos nos dominem? Ou estamos usando-os como ferramentas para melhorar nossas vidas e aprofundar nossa fé? Onde quer que estejamos em nossa jornada, saiba que é possível redefinir nossas prioridades e escolher a boa parte. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. As estatísticas mostram o alcance incrível da tecnologia. Segundo o relatório digital 2023 da OIR, Social e HotSuite, há mais de 5,3 bilhões de usuários de smartphones no mundo, representando mais de dois terços da população global. Além disso, há mais de 4,6 bilhões de usuários de internet, passando em média mais de seis horas por dia online. A grande questão que surge é, como estamos usando essa tecnologia, nós cristãos? Estamos a utilizando para edificação, para crescer, para nos conectar de maneiras significativas? Ou estamos permitindo que ela nos distraia, nos isole ou até mesmo nos destrua? A tecnologia pode ser uma ferramenta incrível, pode conectar pessoas em lados opostos do mundo, permitir o acesso a vastas quantidades de conhecimento, facilitar o transplante de órgãos, salvando milhares de pessoas e expandir o compartilhamento das boas novas de Cristo, como eu e Carol fazemos aqui no Jesus é a Bíblia. Um estudo da Barna Group, em 2021, mostrou que 59% dos crentes americanos compartilharam sua fé através da internet, e 34% dizem que ela é fundamental para o seu crescimento espiritual. Mas a tecnologia também tem o potencial de se tornar uma força destrutiva. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, agora reconhece o vício em jogos online, como uma condição de saúde mental. E um estudo da revista Nature, de 2022, descobriu que o uso excessivo das redes sociais está diretamente ligado com o maior risco de depressão, ansiedade e solidão. O apóstolo Paulo nos lembra que, embora tudo seja permitido, nem tudo convém ou edifica. A tecnologia, como qualquer outra ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. O que importa é como eu e você estamos utilizando. Se usamos a tecnologia para nos edificar e aos outros, para nos conectar com Deus e com o nosso próximo, então estamos usando essa ferramenta da maneira correta. E sobre isso, Joyce Meyer disse o seguinte, A tecnologia em si não é ruim, mas ela não substitui a conexão humana real. Não deixe que a tecnologia tome conta de sua vida, ao ponto de perder momentos reais com os que você ama. Se você estiver viciado ou viciada em tecnologia, andando distraído ou distraída em suas atividades, em suas responsabilidades e relacionamentos, talvez seja a hora de reavaliar o seu uso da tecnologia. Lembre-se das palavras de Paulo e busque usar a tecnologia de maneira que edifique a sua vida. Não destrua. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O vício em tecnologia é uma forma de escravidão. Quando permitimos que a tecnologia domine as nossas vidas, quando nos sentimos incapazes de passar um dia sequer, ou mesmo algumas horas, sem verificar nossos telefones, estamos nos sujeitando a um jugo de escravidão. O apóstolo Paulo nos exorta a permanecer firmes na liberdade que Cristo nos deu. Mas como exatamente nós vamos fazer isso no contexto do vício em tecnologia? Primeiro, devemos reconhecer que a tecnologia em si não é o problema. Ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, seu valor depende de como a usamos. A chave é usá-la com sabedoria e moderação, não permitindo que ela nos domine. Para isso, é muito importante o exercício do domínio próprio. Devemos estabelecer limites saudáveis para o uso da tecnologia. Talvez isso signifique determinar certos horários do dia para ficar offline, ou talvez signifique limitar o tempo que passamos nas redes sociais ou jogando jogos online. Além disso, devemos priorizar o tempo com Deus acima do tempo com a tecnologia. Isso pode envolver a leitura da Bíblia pela manhã antes de verificar o telefone, ou talvez passar um tempo em oração ou meditação antes de se deitar à noite, em vez de passar esse tempo navegando na internet. Na minha vida, a tecnologia nem sempre foi benção. Por muitos anos, mesmo estando em Cristo, eu era viciado em jogos de videogame. Quando eu casei com Carol, foi que o problema se tornou evidente, porque começou a afetar nosso relacionamento. Eu passava 8, 10, 12 horas jogando. Ela me pedia para diminuir o ritmo, mas eu não conseguia. Só depois que ela passou um tempo em jejum e oração pela minha vida, foi que eu percebi que eu estava em uma prisão. O pior é que, mesmo sendo apaixonado por pregações, eu nunca ouvi ninguém falar sobre aquilo, nem na igreja local, nem nos pregadores que eu ouvia. Graças a Deus fui liberto e hoje uso a tecnologia para tornar Jesus conhecido. Aqui, como você vê no Jesus e a Bíblia. E sobre isso, Craig Groeschel disse o seguinte, A tecnologia pode ser como um fogo. Pode cozinhar sua comida ou queimar sua casa. Tudo depende de como a usamos. Use-a para iluminar o mundo e não para incendiar sua vida. Lembre-se, a nossa meta é o reino de Deus. A tecnologia pode ser uma ferramenta útil em nossa jornada de fé, mas não deve se tornar nosso mestre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, vamos permanecer firmes nessa liberdade. E não nos sujeitemos novamente a nenhum tipo de julgo de escravidão. Seja ele qual for. Vamos orar? Paz Celestial. Nós te damos graças pela bênção da tecnologia e pelo modo como ela nos permite conectar, aprender e crescer. Reconhecemos, Senhor, que esta bênção pode se tornar uma tentação, uma distração que nos afasta do Senhor e do seu reino, do reino que o Senhor está construindo. Pedimos a sua orientação, Senhor, enquanto procuramos usar a tecnologia com sabedoria e moderação. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, a priorizar o tempo contigo e a resistir à tentação de permitir que a tecnologia se torne nosso mestre. Dá-nos a força para permanecer firmes na liberdade que Cristo nos deu, para que possamos usar todas as ferramentas que nos deste para o teu serviço e glória. Lembra-nos, Senhor, de buscar primeiro o teu reino em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Com o curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia, você vai aprender de maneira completa como os ensinamentos bíblicos podem guiar suas escolhas diárias, incluindo o uso da tecnologia. É possível viver com propósito e manter o foco no reino de Deus, mesmo na era digital. Para mais informações sobre o curso, basta você acessar o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Assista também a mensagem anterior. O card vai aparecer aqui na tela. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Firmados em Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí